Custa tão pouco você trocar alguma coisa na tua casa, você dar aquele toque de carinho, não só pra você, mas pra sua família. Por exemplo, um estofado que tá feio, uma cama que tá só com cobertor. Gente, tudo isso não leva a nada de desprestigiar você, o teu ambiente, né? O astral da casa vai lá embaixo. Aliás, toda mulher gosta de tá mudando. Muda o quarto pra cá, muda a cama pra lá, muda a cadeira pra lá. Então eu tenho uma super novidade, minha amiga. Chegaram as capas pra forrar sofá. Em apenas 5 minutos, o seu sofá velho vai ficar novinho, como você está vendo no seu vídeo. Nós temos essa capa pra forrar sofá, nós temos com umas estampas super modernas. O importante é que seu sofá tenha 2,10m de comprimento, ele poderá ter 2m, 1,90m, enfim, e que ele tenha este modelo. Se ele tiver, sorte sua, em apenas 5 minutos, você vai mudar o visual da sua sala. E você sabe o que é importante? Super importante? As pessoas que compram outras vezes, estão voltando e comprando de novo. Sabe por quê? Pra dar um novo visual na sua sala. Vale a pena você ter 2, 3 capas pra você mudar. E tem que ter sempre um ambiente diferente. Você tira uma capa, pronto, colocou outra capa, outra estampa e outro sofá. E como elas são importadas, minha amiga, o tecido é de decoração, estampas moderníssimas que se usam na Europa e nos Estados Unidos. Quando o contém chega, acaba rápido. Então, eu tô esperando você... Viu o preço? Quanto custa? Pra você vir, apenas 2 pagamentos de 59 reais. Uma graça, hein? Uma graça. E olha, para que você está de ficar com estofado feio, de ficar com cama feia, gente, porque não vale a pena. Olha, escreve o que eu tô dizendo. Não vale a pena. Você merece coisa muito melhor. Você vai encontrar essas capas aonde? Olha, nós temos 5 endereços. Nós temos Avenida Ibirapuera 2195 e Moema, aqui onde nós estamos gravando, na rua Fradique Coutinho 578, em Santo André, na rua Senador Flacker 105, na nossa fábrica, Avenida Celso Garcia 3117, e no Center Norte, aberto até as 10 horas da noite. Minha amiga, chegaram as capas pra forrar sofá em 5 minutos. Você vai proteger o seu sofá, 2 pagamentos de 59 e ele, Martã. Espera que a gente volta mais.